Eu sou um barco sem ron Na correnteza do rio Água dos olhos cai Correntes aumenta mais Quero a ajuda de um braço Só ela que pode ajudar Meu coração está vazio Sentindo grande saudade Barco sem rumo Vivo a chorar Barco sem rumo É minha vida Muito sofrida Sem amor É um jardim De primavera Igual a roseira Faltando flor Barco sem rumo É minha vida Muito sofrida Sem amor É um jardim De primavera Igual a roseira Faltando flor A paixão que me provoca No remédio A receita A receita é um velho amor Que esqueceu Sua jura É minha vida Remando no rio Em pranto Lutando na mar É da vida No barco Estou sem rumo Sofrer assim De primavera Faltando flor Faltando flor Faltando flor